Música Messias, eu gostaria de perguntar uma coisa. Eu tenho uma curiosidade de saber quando foi que acabou essa grande discriminação que existe com as religiões afro-brasileiras. Porque o preconceito ainda existe. Mas quando que a polícia parou de perseguir, as casas pararam de ser invadidas? Tem essa história? Eu tenho. Deixa eu lhe dizer mais ou menos como foi. Mais ou menos não. A história sem querer me prolongar muito. O candomblé é uma religião de negros. O negro já chegou aqui no Brasil como escravo, como serviçal. E a religião predominante aqui era o catolicismo. Era a religião dos senhores de engenho, a religião dos condes, barões e etc. Todos aqueles portadores de títulos. E era a religião, como eu lhe disse, predominante. Até na minha época de colégio, se dizia, vamos ter aula de religião. Nunca houve. Tinha aula de catolicismo. Tinha aula de religião católica, que não se falava de outra religião. Então, o catolicismo, do qual eu fui batizado quando era garoto, minha primeira religião foi católica. E não vai aqui nenhuma discriminação quanto a isso. Eu vou à igreja e tudo. Eu lovo Deus. Depois de Deus que eu vim conhecer Oxalá, Xangô e Nhançã, mas primeiro eu conheci Deus com sal na minha cabeça na igreja católica. Então, tinha muita discriminação e os católicos é que comandavam tudo. Era a religião dos ricos e poderosos, dos senhores de engenho. Eles, os senhores de engenho, depois de um certo tempo, eles facultaram, facilitaram, permitiram que os escravos tocassem lá o candomblé deles. Fizesse aquela bagunça, segundo os senhores de engenho, que aquilo ali era um folclore. Mas um folclore que os africanos tinham uma fé muito grande. Se não deixassem eles praticarem aquela religião, havia rebelião. Então, os portugueses, como não acreditavam em nada daquilo, achavam que ele era uma bruxaria, um folclore africano, permitiram, já vou chegar à sua pergunta, permitiram. Como aquilo foi tomando rumo, tomou rumo muito grande, abriram terreiros. Você veja, a primeira casa de queto que se tem notícia, o engenho velho, já deve ter aproximadamente uns 200 anos. Então, eles viram os senhores de engenho, que aquilo ali estava tomando uma força muito grande. terreiros, casas, onde se tocava, já não era mais em senzala, nem no meio do mato. Já tinha um lugar fixo. Eles já criaram o espaço deles. Aí começou, isso já bem depois, vamos dizer, engenho velho, o Pófonjá, Cantuá, essas casas grandes aí, como já tinha perseguições, nós temos perseguições para não deixar que aqueles negros tomassem as rédeas da coisa, entendeu? Branco não entrava em Candomblé nessa época, até 1915, 20, por aí, não entrava branco. Porque o branco não queria participar de uma sujeira, uma reunião de negros falando num Deus que eles não acreditavam. Como aquilo, como eu disse, tomou um rumo muito grande e começou a atrair pessoas da alta sociedade para o Candomblé, a polícia ter em cima, não queria aquilo. Aquela bagunça, aquele toque de atabaques a noite toda, e está vindo mais adeptos cada vez enchendo as casas. Teve um delegado lá em Salvador, chamado Pedro Gordilho, que entrava a cavalo pelas casas de santo, dava chicotada em santo e quebrava atabaques e tudo, como fez até na casa do falecido Procópio do Gunjá, um homem muito conhecido lá em Salvador. Aí, lá para mais ou menos 1930, por aí, acalmaram-se os ânimos. Começou a ter pessoas, até tinha uma senhora chamada Ebome Simplicia, do Axé Oxumarei, Ebome Simplicia, ela teve, não sei se contato profissional, não sei dizer direito, ou espiritual, até com Getúlio Vargas, a quem ela pediu que intercedesse, o Candomblé deve muito a essa Ebome Simplicia, não era nada minha, mas nós devemos muito a ela, intercedesse pelo povo de santo. E daí vieram outras e outras e alorixais, Ebome Senhora, do Opó Afonjá, foi uma mulher que, na época dela, lutou muito pelo Candomblé, e outros que eu não vou ficar dizendo nomes aqui. Então, o Candomblé tomou força até o Candomblé começar, depois de anos e anos, até Alvará, ser permitido que se tocasse ali, e olha, uma coisa bonita, conseguimos, eu digo, conseguimos nós de Candomblé chegar aqui sem ajuda de deputado, senador, político, nada disso, foram pedidos alguns políticos, mas os negros, com seus deuses, conseguiram chegar, o que eles pensavam que era um folclore, conseguiram chegar onde chegamos hoje, nós hoje somos uma religião, não somos uma seita. Inclusive, tem que existir, tem que existir algum controle, porque alguns irmãos evangélicos agora, e eu chamo eles de irmãos, que são filhos de Deus, estão querendo retornar àquele tempo. Discriminar, eles já discriminam, mas estão querendo chegar a ponto de entrar em casas de santo aqui no Rio, casas de Umbanda, e quebrar imagens, quebrar gongá, eu nunca fui de Umbanda, mas vamos respeitar, chegam a ponto de falar que nós estamos com diabos, demônios, que isso daí, Candomblé não conhece diabo nem demônio, isso veio da Igreja Católica, da Bíblia. Na África, como os índios aqui, ninguém conhecia São Jorge, Santa Pabra, São João, diabo, Satanás, nada disso, isso é deles. Então, vamos lá, de 1930 para cá, que começou a aceitação do Candomblé. Existe até hoje a discriminação, mas só que hoje tem leis, existem leis que nós podemos processá-los. Estão lutando cada vez mais pelos nossos direitos. Muito bom. Mudando de assunto, dentro do Panteão dos Orixás, existe alguma hierarquia? Ah, existe muitas. Existe hierarquia no Panteão dos Orixás, porque, veja bem, todos eles são iguais. Todos eles são iguais. Mas, quando se fala, por exemplo, em Iemanjá, as pessoas de Candomblé, Iemanjá, é donda de todas as cabeças. Iemanjá não é donda de cabeça nenhuma. Iemanjá, ela tem uma ascensão sobre as cabeças da pessoa, do ser humano. Iemanjá, ela é responsável pela discriminação, pelo pensamento, pela sua cabeça, que é o que pensa, é a parte que está mais perto do Orum, que é o plano superior. Não é isso? Então, Iemanjá, ela tem ascensão. Iemanjá é para lhe dar o discernimento do que é certo, do que é errado, para você pensar corretamente. Então, Iemanjá, ela, dentro do Panteão Africano, como você disse, ela tem um lugar de destaque. É a senhora, a mãe. Xangô. Xangô é o dono da justiça. E Xangô, ele é justiceiro. Não existe também, na minha casa, pelo menos, isso seu santo está lhe cobrando, por isso que você está assim, por isso que você não arranja emprego, por isso que você não se dá bem na sua vida amorosa, por isso que você está doente. Meu Deus, se santo fizer isso, aí eu passo para a igreja evangélica. Se os nossos santos estão fazendo isso conosco, meu Deus, não, não existe isso. O que existe, vou falar de Xangô já, é, por exemplo, o santo não lhe cobra, o santo se abasta e deixa você por sua conta. Como se você for numa rua, numa calçada com uma criança e disser para a criança, me dá a mão. E a criança, não. Me dá a mão, não. Me dá a mão, não. E a criança cai, se rebenta lá, se machuca, porque não quis a sua mão. É como certas pessoas feitas de santo que se afastam do orixá, não dá as obrigações, não faz seus ossés, o santo se afasta, e aí vou usar palavras minhas, diz, vamos ver como é que você se vira sozinho. Aí eu acredito. Agora que o santo bate, não. Nós não podemos bater em criança, que o conceito tutelar não deixa, que dirá o orixá, uma força divina, vai bater. Ele lhe impõe, ou você faz isso, ou eu vou castigá-lo. Não. É como eu, quando era criança, antes do candomblé, católico, meus pais católicos, não faça isso que papai do céu castiga, não faça aquilo que papai do céu castiga. Eu cresci com medo desse papai do céu deles. Papai do céu não castiga nada, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Toda ação tem uma reação. E o orixá é assim. Agora, Xangô, ele é justiceiro. Tem outros orixás, que os filhos fazem determinadas coisas, e o orixá, eu não vou dizer finge que não está vendo, não é isso não, mas o orixá perdoa entre as. Xangô, não. Se você errar, você tem que pagar pelo seu erro. Então, o Xangô tem um destaque muito grande. Ogum, Ogum é o responsável pelas estradas, pelo caminho que nós passamos, pela vida, pelo que nós vamos trilhar. Echu é o que desmancha todo o camburuculo, toda coisa negativa. Echu é nosso irmão, Echu é irmão do Ogum, Echu é que vai pela rua, pela estrada, por onde Ogum passa, guiando a gente. Oxóssi é o que nos traz o pão de cada dia, a partura. E todos eles, não vou falar de todos que vão ficar até amanhã, mas todos eles têm a sua parte hierárquica. Tá, mas tem algum que é superior a outro? Não existe, não existe. Orixá superior a outro, não. E todo orixá precisa de um outro, do outro. Não se faz um orixá, se não precisar de Ossã, por causa das folhas. Não se faz um orixá, se não precisar das águas, por causa de Oxum. Não se faz um orixá, se não precisar do fogo, por causa de Yansã. Não se faz um orixá, se não precisar da terra, por causa do Omolu. São entrelaçados. Para fazer um orixá, precisa de tudo, de todos eles. Superior não tem nenhum. Na escala hierárquica, termina o degrau com Oxalá. Acho que é isso aí. É somente isso. É, estou aberto para mais, se vocês quiserem falar. Obrigado aí, pela sua consideração de vir aqui nos entrevistar. que estamos abertos a qualquer pergunta que você, por acaso, queira fazer. E saia daqui sabendo que o candomblé, religião de negros, ignorantes, na época, religião não. Uma louvação que eles faziam, os orixás deles, hoje é uma religião onde tem artistas, políticos, juízes, advogados, médicos. Então, já não é mais uma brincadeira de negros. E eu quero deixar isso bem claro para os meus irmãos evangélicos. Ok. Já que você abriu, eu gostaria de perguntar, você começou como católico? Sim, eu fui batizado na igreja católica, meu pai e minha mãe eram católicos. E ainda frequenta a igreja católica? Vou, quando é necessário, preciso, eu vou, porque religião não salva ninguém, se salva a sua fé. E eu não discrimino, eu queria até entrar numa igreja evangélica, mas vão me discriminar, mas eu queria entrar, assistir um culto, porque lá está falando num Deus que eu acredito. Eu posso não concordar com a Bíblia deles, não, mas eu acredito no Deus que eles falam, porque antes deles conhecerem Deus, existia Deus sem religião nenhuma, nenhuma. Deus não é de religião nenhuma. Eu vou na igreja, eu vou no budismo, eu vou em qualquer lugar, eu me sinto bem, em todo lugar que faz o bem e presta a caridade e o auxílio a qualquer um ser humano. E Deus seria um orixá? Não, Deus é uma força da natureza que... Isso é muito interessante, essa pergunta. Deus seria uma força da natureza que tudo que você está vendo aqui, vamos dizer o homem, o ser humano criou. Isso aqui foi criado por ser humano, isso aqui, essa cadeira, esse chão, essa parede, as telhas. Agora, existem várias coisas que esse Deus criou. Depois eu digo porque eu falei esse Deus. Que ser humano nenhum cria, não sabe como foi criado e nem a matéria-prima para criar. A água, o ar que nós respiramos e a terra. Alguém criou isso, nada surge daqui do nada. Esse alguém nós chamamos de Deus. É o Criador. Que nós em Candomblé chamamos Olorum, o Senhor do Orum, o Deus do Céu. O Criador. Não existe religião que me diga de onde veio esse Deus. até porque no dia que o homem ou o ser humano penetrar nos mistérios de Deus, acabou a humanidade. Já passa para o outro clube. É. Legal. Ah, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Amém. Amém. Amém.